A sociedade precisa participar ativamente na construção de políticas públicas eficientes. A sociedade precisa estar presente junto à administração. Então, é um despertar e uma conscientização que a gente tenta levar e que a gente acredita que a gente consiga fazer, principalmente para a juventude, para que ela já se sinta parte desse processo, que é muito importante. E nós também, nas Usinas da Paz, a gente trabalha com o público mais adulto. A gente também atende a comunidade do entorno da usina, que está lá dentro fazendo atividade dentro da usina, para que ela também saiba desse papel que é importante para ela. E nós articulamos, nós articulamos junto com outras secretarias, desde esse ano ainda, nós articulamos com a Cefa, numa ação que a Cefa veio fazer conosco aqui. E a Cefa esteve presente também nas usinas, está presente também nas usinas, com a questão do microempreendedorismo. Então, é todo um trabalho coletivo para que o cidadão, além de ele conhecer os seus deveres, para que ele exerça os seus direitos, também a gente tenta contribuir na inserção deles no mercado de trabalho de uma maneira formal. E aí a gente trabalha junto com a Cefa nesse sentido. O TCE Cidadão, ele já atendeu mais de 55 mil pessoas até 2023, que a gente vai totalizar agora, em 2024, esse novo número. Nós já fomos a mais de 500 escolas públicas, já fomos a várias de escolas particulares também. Universitários, a gente já atendeu mais de 3 mil universitários. E a comunidade, em geral, a gente já atendeu mais de 20 mil pessoas. Então, assim, é um programa que cresce a cada ano. E, como a gente sabe, é de muita relevância. No interior do Estado, nós temos duas unidades regionais. Mas o tribunal tem uma unidade regional em Santarém e tem uma unidade regional em Marabá. Então, nós estamos também com os nossos auditores de controle externo, que atuam nessas unidades regionais, difundindo o programa TCE Cidadão. Em Santarém e Marabá também, nós já fizemos diversas escolas, não só da sede Santarém e sede Marabá, mas de todo aquele entorno da região. Então, assim, a gente está com alcance estadual, verdadeiramente. Nas nossas próximas ações também, nós vamos agora trabalhar com o grupo Quilombola. Nós vamos a um quilombo e vamos a uma comunidade indígena. Então, esses são os nossos projetos agora avançando além.